Oração a Nossa Senhora, desatadora dos nós, tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora de nós. Com vossas mãos cheias de amor de Deus, vós desatais os obstáculos dos nossos caminhos. Como um nó que sobre vossas mãos perde todos os obstáculos e se torna uma fita do amor de Deus. Desatai, ó Virgem Mãe, santa e admirável, todos os nós, que nós mesmo nos causamos, por nossa vontade própria e todos aqueles que diante de nós impedem o nosso caminho. Lançai nossos olhos de luz sobre eles, para que todos os nós tornem-se transparentes e cheios de gratidão, que possamos, com as vossas mãos, desatar aquilo que nos parece impossível. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.